E agora, gente, presta atenção que outro assunto que tá dando o que falar, essa Joama também já gosta, né? Bota a polêmica aí, que Joama já gosta, né? Gente, presta atenção que eu vou mostrar pra vocês, tá? Como o Simbia tá. Ele passou por uma harmonização facial, tá? E a galera das redes sociais tá todo mundo comentando. Inclusive, muita gente metendo pau, falando que não mudou nada. Claro que mudou, gente, tá? Outra coisa. E está mesmo. Ele só tem 50 anos, é? Eu pensei que ele tivesse mais. Com 50 anos, tá? Ele que é guitarrista, ex-marido da Joama, se submeteu aos procedimentos, tá? Da harmonização facial, fez rinoplastia, fez lipoaspiração da papada, mudou tudo, tá? E mudou também o sorriso. Ele implantou as facetas, né? Os dentes de porcelana.